O Honda mostra agora os detalhes da prisão do Homem-Aranha e sua turma aqui em Montes Claros. Estas imagens mostram a ação da quadrilha, no bairro Todos os Santos. Aqui os dois analisam qual casa vai ser escalada. Neste momento, uma viatura passa na região, mas eles se escondem atrás do poste. Pouco tempo depois de Aranha pula um muro, que tem concertina e cerca elétrica. Minutos depois, os dois saem com um televisor e o outro objeto. Um carro aguardava a dupla dinâmica do mal. Programa Ronda Gerais na manhã de sexta-feira. Informação da prisão da quadrilha do Homem-Aranha aqui na companhia do bairro Major Prats. Muita movimentação da polícia militar aqui, com a busca de mais outros suspeitos em relação a este crime que estava aterrorizando várias casas e apartamentos em Montes Claros. E a quadrilha do Homem-Aranha usava uma moto furtada para ir em direção a essas casas, apartamentos. E aqui a gente observa alguns materiais que foram apreendidos com a turma. Olha, aparelho de videogame, DVD, relógio, celular. Esses aí são apenas alguns dos materiais apreendidos. Várias residências e apartamentos foram invadidos pela quadrilha de Dinharanha. No último mês foram pelo menos 20 ocorrências, entre furtos e roubos. Um carro e uma moto, usados nos crimes, foram apreendidos. Os dois são produtos de furtos. O principal autor, e podemos colocar assim, chefe do grupo, vulgarmente conhecido como Dinharanha, e ele normalmente antes passava no local, reconhecia o ambiente que ele ia atuar, e é mais conhecido por atuar de uma forma diferente, que é escalando os muros e as paredes da residência para ter acesso à parte interna dessas moradias e furtar normalmente objetos como aparelho celular, DVD, videogame, relógio e joias em geral. A gente tem uma vasta lista de ocorrências tendo esse Dinharanha como autor, e a gente puxou pelo sistema nosso e constatou que pelo menos, no mínimo, 20 ocorrências, tendo ele como autor de crimes contra o patrimônio, roubo, furto em geral. O próprio Dinharanha associou outro autor a um furto de outros dois veículos, uma motocicleta e um automóvel. Várias vítimas prestaram depoimento sobre as ações da quadrilha. Elas respiraram aliviadas após a prisão do Homem-Aranha de Montes Claros, além dos comparsas Índio e Sarita. Vou conversar agora com uma vítima que não quer ser identificada. Como é que foi que aconteceu essa situação aí na sua residência? Esse indivíduo entrou no meu apartamento, do segundo andar, pela varanda da sala, isso no início desse mês. E desde então nós estamos procurando os órgãos públicos de segurança pública, para ver se consegue localizá-lo. E infelizmente, desde o início do mês até então, ele vem realizando vários outros furtos, em vários outros apartamentos, ele aproveita dessa situação de ser um apartamento onde os moradores têm a falsa impressão de segurança e entram à noite, onde ninguém consegue ver. Eles levaram na minha casa três computadores, dois celulares, um Xbox, vários aparelhos eletrônicos, relógio. E gera uma sensação de segurança absurda. E infelizmente, demorou muito para ser preso e tem que continuar preso, porque é um absurdo uma pessoa dessa com mais de 30 boletins de ocorrência, oito processos, duas condenações, mandado de prisão preventiva solicitado, não ter sido preso somente agora. Ele escalou no segundo andar, aproveitou, cortou a tela de proteção de criança e a porta da varanda do segundo andar estava entreaberta, ele abriu, entrou e subtraiu todos os objetos dentro da casa. O objetivo, além dele estar preso, é que tente, se consiga recuperar, porque segundo informações que a gente teve junto à Polícia Civil, ele deve ter um estoque de mais ou menos 40 notebooks na casa dele, que ele subtraiu no último mês. Foram aproximadamente 20 apartamentos que ele entrou nos últimos dias, pelo menos a informação que a polícia passou para a gente quando é na condição de vítima. Escolhemos morar em apartamento por motivo de segurança, né, achávamos que era um pouco mais seguro do que morar em casa e, dessa forma, essa quadrilha entrou e roubou, além do que nós tínhamos de material, roubou também a nossa segurança, a nossa paz, a nossa tranquilidade e nos deixou, assim, realmente questionando sobre tudo que existe relacionado a isso. Inclusive, o que está relacionado à segurança no nosso país. Vamos terminar o registro da ocorrência agora e entregar os dois para a autoridade judiciária, possivelmente fazer o flagrante dos autores. Aplausos. 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 Aplausos.